Galera, olha isso. Eu encerrei um vídeo, mas eu vou continuar porque eu consigo, né? Fazer a eleição, né? Olha isso, cara. Um mar vermelho, mano. Olha que... Que bagulho louco. Tem um inscrito atrás de mim, mano. Na moral, não explode, não. Não explode, não. Ai, eu vou morrer. Eu quero sobreviver. Eu quero mostrar esse inscrito no mar. Olha isso. Que mapa da hora, cara. A impressão que tu tem que tu tá no mar, né? Que tem uns mar e que os inscritos estão me caçando, mano. Para aí! Ah, não! Me mata... Ah, cara, os gringos de novo. Então, a gente viu, né? O porco que eu consegui sobreviver. Esse negócio é muito difícil, cara. Não seja mais não, mano. Sério. Eu não consigo, não. Eu não consigo. Mas é muito bonito. Eu achei muito elegante. Olha o moço usando hack de moto. Usando hack. Então, eu achei elegante, cara. Sério, muito bonito o mapa. Né? Diferente. Parece que tá no mar, assim, vermelho. Eu liguei na hora nisso. Mas o mar não tem... Tem, cara. Né? Isso. Eu vou me despedir de novo. Porque eu consigo, né? Tchau! Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Então, eu sou o Professor do Novo Vídeo. Eu estou aqui em mais um vídeo de volta. No GTA San Andreas. E vocês acabaram de ver aí um pedaço, um trecho... Um pedaço, um trecho... De alguém aí que é um pouquinho... Que eu não consigo, né? Ficou gravando aqui. 20 minutos, 30 minutos de out. E perdeu. Aí só gravou aquele pedacinho ali. Porque... Nunca saberemos, né? O inscrito já morreu. Os ETs jogam muito isso aqui, galera. É um modo relacionado aí. É muito bom pra ETs. Tá? Mega recomendo, inclusive. Porque a gente é muito ruim nisso aqui. Aí a gente faz o quê? Nada. A gente só morre. Né? Então, isso aqui é um modo muito elegante. De... Como se fosse uma arena da morte mesmo. Tá? A galera fica se matando aqui. E é isso, né? E no caso, é por rodadas e os mapas. Cara, é incrível. Vocês viram aí esse pedacinho que eu consegui salvar ainda. Meu Deus do céu. Precisa... Eu já fiz isso duas vezes hoje, tá? Perdi duas gravações de mim. Por isso que ela não consegue, né? Aí... Oh, tem as caixinhas. É, umas caixinhas elegantes. Eu queria pegar as caixinhas. Ai! Ah, não! Ah, não! Eu vou morrer! Ah, não, cara! Eu vou morrer! Ah, quanta deselegância! Eu... Eu fiquei... Ah, cara! Repara o carro, Pri! Eu tava procurando um negocinho de reparar o carro. Eu não consegui, né? É porque ela é burra. Ela foi... Ela não consegue, cara. Teve atentado terrorista no outro vídeo. Opa! Opa! Agora eu, hein? Tem um aqui já, ó. É pra reparar o carro. Hum! Eu tô vendo que isso aqui tem vários... Vários andares elegantes. Vamos tentar jogar, né, Priscila? Tem um cara ali, já? Deixa eu ficar pulando aqui, cara. Porque senão... Já viu, né? A galera começa aí com o Reginaldo. Ó, mano. Sem Reginaldo. Por favor, Priscila. Joga direitinho. Não precisa ficar com o Reginaldo, hein? Aquilo ali. Eu acho que pegou, hein? Passou perto, hein? Aquele ali, hein? Ah, não! Os caras estão tentando me explodir aqui. Para, velho! Para que eu tô vendo! Que isso! Quase que eu peguei, cara! Esse ET tá ficando profissional. Você é bichão mesmo, hein, doido? Essa consegue, né? É, eu... Até por enquanto, né? Pula! Ah, mano! Ah, não! Eu matei uma pessoa! Minha mãe tá orgulhosa! Ai! Ah, não! Ah, não, cara! Por que? Ah, me ajuda! O inscrito me matou! Sabe por que eu tava jogando bem? Eu não posso falar que eu jogo bem porque as pessoas me matam. Ah, chora mais! Tô chorando mesmo! Ah, mano! Não adianta! Tem que ter original, cara! Não consigo! Olha! Que diria! Um RTD! Em segundo lugar! Na outra vez que eu perdi a gravação, eu fiquei em terceiro! Tá? A galera que tá aí é testemunha! Eita! Olha que mapa da hora! Olha que elegância, né? Parece um negócio assim do Halo! Eu me lembrei do Halo agora! Por quê? Nunca sabia! Ai! Ele podia me explodir! Porque eu fiz isso com o inscrito, né? A gente se encontrou assim de frente. Aí ele me explodiu, eu explodi ele! Foi bem legal, inclusive, no outro vídeo! Eu acho que... Funciona, né? Ou não, né? Porque... Cara, eu não posso ficar assim, não! Calma aí! Eu não quero morrer, não, cara! Eu quero... Eu quero mostrar que eu tenho habilidade de novo! Usca! Ah! Outro RTD, não! Ah, não, cara! Vocês ficam me caçando! Ah, não, mano! Ah! Ah, feio! É... Três minutos pra esperar agora, mano! Por quê, cara? Matar aí, feio! Deixar eu andar pelo mapa, pelo menos! A pessoa... A pessoa fica me chamando no WhatsApp, sabe? E... Eles ficam ali no RC... Ah, me ajuda! A galera fica combinando o lugar onde eu tô só pra eu ficar aí último! Tá? Elf está vendo isso! Obama também! É bom que ele leva todo mundo pro... 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 Concentração, 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 concentração... Ai, quase me mataram! Tá todo mundo me seguindo! Por quê? Por quê? Tá todo mundo me seguindo! Por quê, hein? Hein? Seus ETs! Sai! Ai! Eita! 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 Ah, mano! Ah, velho! Não! Sai pra lá, Anny! Sai pra lá! Ô, mano! Sai! Ai, ET! Sai! Ai! Sai! Eu preciso recuperar minha vida! Ai! Onde é que tem? Onde é que tem? Me chama que eu vou! Aqui tem... Ei, ei! Os balões daqui... Ah, não! Os caras vão me matar! Vão me matar! Vão me matar! Ai! Sai fora! Sai fora! Não! Sai fora! Cadê ele? Morreu! Morreu! Tem... Ó, é me procurando! Olha a conta de deselegância, cara! Os caras pensam que eu não tô vendo, né? Porque eu tô vendo, cara! Eu tô vendo! Ah, não! Ele tá no ar! Como é que esse cara... É Red Bull de novo! Red Bull da asa! Eu... Eu não sei! Eu vou fazer piada, cara! Porque... Eu não consigo jogar, né? Eu acho que eu fiquei em terceiro, não foi? Fiquei em quinto, ó! Eu tô melhorando! Ah, mano! Não, cara! Só tem Reginaldo nesse vídeo! Eu queria mostrar que eu sou profissional! Ai, meu Deus! Passa logo de moda aí, cara! Esse Red Bull da... Tem asas mesmo, cara! Porque ele pega as pessoas no ar, mano! Ai! Eu vi! O cara tentando ali me explodir! Eu vi! Eu vi! Ó, os caras... Ó, os caras... Os caras é tipo... Eles pensam que são tipo... O super saiyadinho! Sabe? Que fica se matando assim... Sai pra lá, mano! Como é que meu carro não... Ah, é nitro ali! Ajuda! Ah, não! Eu desisto! É isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Obrigado.